Fala rapazela do canal, boa tarde, beleza? Vídeozinho rápido galera, eu falei que vai ter um caminhão de gaiola de tizio amanhã no Maracanã das Feiras, Feira de Caxias Se liga na novidade aí galera de tizio, tá? Gaiola de tizio super luxo, pega a visão Amanhã às 6 horas da manhã galera, loja aberta tá no Maracanã das Feiras, Duque de Caxias E aí, vai ficar de fora? Me procura lá Tem minizinha luxo também com fundo removível, gaiola de trinca-ferro, gaiola de coleiro Amanhã um caminhão de gaiola de tizio galera, vamos chegar junto tá? Marcelo Gaiolas, BDD 21974379854 Olha que gaiola linda rapaziada A madeira é pin de riga tá galera? Pin de riga, canela Luxo rapaziada, muito luxo tá? Você que é apaixonado por tizio ó Verniz impecável, adesivo aplicado corretamente, selado, resinado ó Pode molhar, passarinho, tomar banho Vai ser sucesso na roda de tizio hein galera? Vai ficar de fora? Marcelo Gaiolas, compartilha o vídeo pra geral galera Solta o dedo no like rapaziada Vídeozinho rápido só pra vocês curtirem as novidades tá? A partir de 6 horas da manhã a tropa pode chegar em peso lá galera Olha as minizinhas aí ó, fundo removível 5 poleiros galera, amanhã vai ser um luxo tá? Chega cedo lá, 6 horas da manhã, loja aberta galera Aceitamos cartões de crédito, débito, PIX, QR Code Aceitamos PIX, PIX, QR Code galera, aproximação Tamo junto rapaziada Marcelo Gaiolas na área Um grande abraço pra vocês meus amigos aí do tizio Galera dos grupos de tizio E todos os passareiros do Brasil Galera do Trincaferro, Coleiro, Bicudo, Curió Tamo junto rapaziada Me manda um zap aí Quiser reservar a galinha dessa top Manda mensagem pra mim 21 9 7 4 3 7 9 8 5 4 Vai ter outras cores lá galera Vai ter gaiola top de tizio Vou mostrar outra também aqui de pin de riga Mais um desenho super luxo galera Pega a visão aqui ó Aí meu irmão Olha que coisa linda galera Super luxo hein Ó E aí apaixonado por tizio Vai ficar de fora Manda aquele alôzinho aí Rapaziada, um grande abraço Bom fim de semana pra todo mundo Boa sorte nos torneios e na temporada Rapaziada, um abraço Fui Música Música